A comissão formada por deputados e senadores que analisa a prorrogação do programa de regularização tributária rural aprovou hoje o relatório da senadora Simone Tebbit. O texto prorroga por 60 dias o prazo para que os agricultores possam aderir ao programa. O Fundo Rural, Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural, é um imposto pago pelo produtor e destinado à previdência social. Ao longo dos anos, houve uma suspensão da obrigatoriedade do pagamento da taxa e, com isso, muitos produtores deixaram de fazer o pagamento. Especialistas dizem que a dívida somada ultrapassa 20 bilhões de reais. No ano passado, foi editada uma medida provisória que permite parcelar o pagamento dessas dívidas com redução de juros e multas, uma forma de diminuir o número de inadimplentes. Em dezembro do ano passado, o Congresso aprovou o lei definindo o prazo para adesão ao programa, que vai até o próximo dia 28. Agora, deputados e senadores analisam medida provisória para ampliar este prazo até 30 de abril. Nesta quarta-feira, o relatório da senadora Simone Tebbit, que define a nova data, foi aprovado por unanimidade na comissão mista, depois que um acordo foi firmado com a oposição. É um processo complexo que exige muitas guias, muito estudo, porque são vários códigos envolvidos, dois códigos tributários, inclusive. Consequentemente, 38 dias da vigência da lei até o término do prazo para adesão é insuficiente para que o produtor rural no Brasil, que quer pagar, que quer parcelar, que quer ficar em dia com o fisco, com a Receita Federal, possa fazer essa adesão. O deputado Afonso Florenci, do PT da Bahia, disse que negociou para que os agricultores familiares também fossem beneficiados. Outra preocupação foi com o prazo de adesão ao Fundo Rural. Segundo o parlamentar, ficou apertado por causa das etapas que a proposta ainda tem que percorrer até virar lei. A lei ser regulamentada, gerar uma instrução para os órgãos executores, vai expirar o prazo. Portanto, a nossa expectativa, estamos saindo daqui para procurar o presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, para tentar que entre na pauta na semana que vem.